Presidente de Organização Santo Antônio Timor-Leste Ananias do Carmo FUCA, aliás, Otaxula, oficialmente inaugura cooperativa no Centro de Formação Agricola e no município Cova Lima. Atividade de inauguração de Halao Sábado, semana quarta, que é o município Cova Lima, posto administrativo Suai Vila, Suco, Suai Loro, aldeia Suca Bilaran. Bejornalista Sirapresidente Osta Ananias do Carmo FUCA, aliás, Otaxula, dehan, atividade hari cooperativa no Centro Formação Neymar Husinia Rasik, objetivo ato cria kampo trabalho bakum nida di município Cova Lima. Halao Sábado, semana quarta, que é o município Cova Lima, aliás, o município Selog. E a oportunidade, que é o administrador posto administrativo Suai Vila, Luzinho do Rego, atividade hari cooperativa no Centro Formação Neymar Husinia Rasik, A gente tem que fazer a atividade, a organização de Santo Antônio, a organização de resistência. A gente tem que fazer a organização positiva, a organização de resistência. A gente tem que fazer a luta resistência contra o Brasil, e depois de fazer o Brasil, a gente continua a liberar o povo. A gente tem que fazer a organização de Siree Timor Laran, a gente tem que fazer o Estado para apoiar o governo e o desenvolvimento, e a gente tem que fazer o povo que se quer no mundo. A gente tem que fazer o Estado, o Estado Municipio Cova Lima, Antônio Alves Fahig Hateden, a gente tem que fazer o Estado, e a gente tem que fazer o Estado de Siree Timor Laran, e a gente tem que fazer o Estado de Siree Timor Laran. A gente tem que fazer o trabalho, e a gente tem que fazer o Estado de Siree Timor Laran. Fisi Pilkova 5, Donan Siano Magalhães, STL News.